A CIDADE NO BRASIL 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 Diz... Ai... Oh... Então, como é que vai o teu carro? Já se passaram 10 dias que não vais às aulas? Também... Eu tive tratado uns... É que eu tive também tratado uns assuntos Não sei se tu vieste aqui É porque se não estás, a pista estava fechada Nós fechámos Mas eu já abri outra vez Podes vir aqui, tá? O teu carro já está? Ou não? Olha, hoje o treino começa às duas Tem de estar aqui às duas, é meia-noite, tá? Ok Vai até já Eu vou dormir tarde Vá tchau Vá tchau Vá tchau Ok Boa tarde, seguramente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite bom dia má noite para você quem fuma vai para o inferno sabia? está bem onde é que falta? será que o salvo já está aqui? espera aí, vou pegar aqui oh salvo, salvo sou eu aqui sou eu aqui estás preparado? preparada? pronto, então há três lições no drift tu vais utilizar mais qual? o travão de mão ou virar com o volante que foi a primeira que nós aprendemos o travão de mão? ok vá força, para a estrada sem bateres o carro vê lá não vais ter de pagar o arranjo dele outra vez eu reservei um sítio bom que não é de terra lá em Sandy Shores no aeroporto eu reservei esse aeroporto por um dia e já vou ter de pagar 300 paus por isso eu não posso continuar lá lá em Sandy Shores, pode ser? agora, lá no aeroporto é para ir para lá tenta mais ou menos dar drift vai pela autoestrada que é para ser mais rápido, tá? não pegues caminhos de areia se conseguiste-me nas estradas dá drifts olha tu não vais perder contra aquele gajo, não é? não aquele puto diz que tem alunos quem é que quer ir para a escola de drift dele? drifters uau, drifters, grande nome uau, drifters Nem levou uma única advertência. Eu ainda lhe botei no carro, mas eu levei uma advertência. E ele ganhou-me. A furar-me os pneus e a fazer essas cenas todas. As vezes há hábitos pagos. Ah? As vezes há hábitos pagos. O puto era pobre. Ele não era capaz de pagar um árbitro. Cuidado. Não foi mal. Também é só a placa de vidro. Eu tenho várias placas de vidro em casa. Não sei se tenho uma para fora, mas se eu tiver outro em vez de estar a pagar. É aqui mesmo. Eu reservei o aeroporto. Estás a ver? Não tem aqui ninguém. Podes fazer os drifts que tu quiseres aqui. Acelera ao máximo e depois utiliza o travão de mão. Puxa ele com toda a tua força para trás. O carro tem de parar e fazer pipoco no escapo. Só tem cuidado que nós não temos os cintos. E tem cuidado para não nos matares. Assim? Mais ou menos? Mais ou menos assim. Agora, lembra-te das curvas que nós demos no aeroporto. Faz a mesma coisa neste aeroporto. Por que é que meteste os vidros do carro escuros? Não dá para ver nada. Um teste de blindagem. Nos vidros. Da parte do lado. Vê se mete-se. A puta começa ali aos tiros e ainda te parte o vidro. Viste aquele gajo? E depois ele ainda chama a polícia. Para já, aquele lugar é público. Ele não pode ter alugado aquilo lá ou comprado ou sei lá o que é que ele fez. Porque aquele lugar é público. É um observatório. E segundo. Ele ainda ameaçou de dar um tiro com armas. E depois ainda tem a lata de chamar a polícia. Agora vai com tudo. Vai até o Guxor. O avião. Quando chegares lá faz um... Cuidado. Quando chegares lá faz um drift para virar para a estrada. Como se fosses virar para a estrada. Um drift na estrada. Não. Mas não era bem assim. Era mesmo na estrada onde tem as pessoas a passarem. Mas com toda a velocidade. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Ok. Amanhã vou te ensinar a terceira lição. Ah não. A segunda lição. Tá? É... Acho que é... Não. É a segunda que tu vais utilizar mais. A terceira é que tu vais utilizar mais. Tá? Ok. Cuidado. Ok. Tá. Não foi mal. É a primeira vez que estás a utilizar esta técnica do travão de mão. Até estás a ir bem. Lembra-te. Aperta na embreagem e solta o travão de mão. E depois os cabos têm de fazer pipoco. Tá? Ok. Por hoje ficamos por aqui. Tá? Espera aí. Faz só um último então. Depois leva-me a casa. 氣m60X5 Ou isto toma? Ou saladzt. akan a pecai igual? Lá vais ter que pagar o Arrange de novo. São coisas que acontecem. Tu estás na mudança 3 ou na 1 ou na 2. Que 됩니다? Apecai. Nowakazao é esse? Nook. Boa. Superbito. Fale, deduzzaaaa. Ingestion. 在 ходileira. Quando erro. Já se foi mais uns 1000 dólares Vá, agora leva-me a casa, por amor de Deus Olha, acho que amanhã... amanhã... Sim, sim, sim Olha, amanhã não há... treino, tá? É depois da manhã Ok? Porque já são quatro da manhã Quatro e meia Eu tenho de dormir à tarde, de certeza E tenho também de tratar alguns assuntos com... É que amanhã também tenho de faculdades Oito da noite Ok Quer dizer, oito da noite não Oito da manhã? Ok Vá, agora leva-me para casa Oito da noite feias Eu tenho de ir lá conversar com o porta-papel Esse gajo aí que me vendeu O cois Que eu pago o aluguel Agora tem cuidado Porque tu vais andar numa estrada normal, tá bem? Vá Tchau 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 Tchau